Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como apontar um domínio do registro BR para a sua hospedagem na Severduin. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente utilizar o domínio do registro BR, ou seja, apontar o registro BR para a Severduin, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o site aqui da Severduin para acessar a nossa hospedagem. Então, já no site da Severduin, nós vamos acessar a nossa conta. Para isso, vamos no lado direito superior e clicar na opção área do cliente. Basta clicar e após você colocar o seu e-mail e senha, será aberto o seu painel do cliente aqui na Severduin. E no painel do cliente, no lado da esquerda, vai ter a opção de serviços. Basta clicar e em serviços vai mostrar todos os planos de hospedagem que você tem contratado aqui na Severduin. Então, você vai acessar o seu plano de hospedagem. Então, eu estou aqui com o plano 1. Então, basta colocar o mouse em cima e clicar para abrir. Será, então, aberto a página do seu plano de hospedagem. E o que iremos fazer é vir no lado da direita, no menu lateral, vir na opção ações e clicar no botão login cpn. Então, basta clicar e será aberto o painel cpn da sua hospedagem na Severduin. E aqui dentro da hospedagem, então, nós vamos poder ver no lado da direita, a opção de informações gerais. E aqui, informações gerais, vai ter a opção de servidor DNS. E aqui, no meu caso, aparece como ns48.serverduin e ns10.serverduin.in. São esses dois apontamentos que a gente vai ter que configurar lá no registro BR. Então, a gente já tem esses dois apontamentos e nós vamos utilizar. Então, agora, nós vamos abrir o site do registro BR. Então, já com o site do registro.br aberto, o que nós vamos fazer é acessar a conta onde está o domínio que a gente quer configurar o apontamento. Então, para isso, iremos no lado direito superior e vamos clicar no botão acessar conta. Ao logar no painel do registro BR, vai aparecer direto a aba domínios. E aqui vai ser listado todos os domínios que você tem registrado nessa conta. Então, você vai escolher o domínio que você quer fazer o apontamento. No meu caso, vai ser o meu domínio site.tutorial.com.br. Então, basta clicar e será aberto o gerenciamento desse domínio. E agora, iremos descer a página até a opção de DNS, que é onde nós vamos configurar os apontamentos. No meu caso, aqui ele mostra a opção você está utilizando os servidores DNS do registro BR. Porém, se tiver aparecendo qualquer outro apontamento, quer dizer que você já aponta esse domínio para um servidor e você pode trocar por outro servidor. E para trocar, nós vamos na opção alterar servidores DNS. Como eu estou utilizando o do registro BR, vai aparecer o campo servidor 1 e servidor 2 em branco. Porém, caso você já estivesse apontando para outra hospedagem, vai ficar as DNS da hospedagem antiga. E agora, você vai configurar os DNS novos. Então, o que nós vamos fazer é ir lá na server Arduino. E aqui no painel da server Arduino, vir na opção servidores DNS e copiar o primeiro apontamento. Aqui, cada hospedagem tem o seu apontamento próprio. Então, do seu lado, você tem que ver qual é o seu apontamento. No meu caso, então, é o ns48.serverdu.in. Vou selecionar, então, dar um ctrl-c para copiar e voltar para o registro BR. E aqui no registro BR, vou vir na opção servidor 1 e dar um ctrl-v para colar o ns48 lá da server Arduino. E agora, vou voltar para a hospedagem. E na hospedagem, vou copiar o ns10. Então, vou copiar o segundo apontamento, dar um ctrl-c para copiar e voltar no registro BR. E, então, colar no campo servidor 2. Feito isso, então, a gente já adicionou o servidor 1, que nesse meu caso é o ns48, do seu lado vai ser outro. E o servidor 2, que é o ns10. E após configurar e adicionar esses dois, basta vir abaixo e clicar no botão salvar alterações. Prontinho, alterações já foram salvas com o cesso. E você pode ver que, no momento, os servidores de dns se encontram em transição. Isso quer dizer que essa mudança vai ocorrer depois do tempo delegado. Aqui no meu caso, ele forma 1 hora e 59 minutos, ou seja, 2 horas. O que você vai fazer é aguardar as 2 horas. E após esse período de 2 horas, o seu domínio já vai estar apontando para a server doing corretamente. Então, basta aguardar a propagação depois das 2 horas, que vai de 1 a 4 horas normalmente. E o seu site já vai estar no ar corretamente lá na server doing. Então, basta você aguardar a propagação e depois acessar o seu domínio, que vai abrir lá dentro da hospedagem da server doing corretamente. Então, com isso, agora você já conseguiu utilizar, então, apontar o domínio do registro BR para a sua hospedagem aqui na server doing. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!